Durante a viagem a Cabo Verde para participar da cúpula da CPLP, o presidente Michel Temer se encontrou com a família dos três brasileiros que estão presos no país africano desde o ano passado. Os velejadores foram condenados pela justiça local por tráfico internacional de drogas, depois de serem detidos durante a passagem pelo país, quando autoridades teriam encontrado uma tonelada de cocaína na embarcação. Investigações da Polícia Federal do Brasil indicam que os velejadores não teriam conhecimento da droga no barco, mas as provas foram desconsideradas pela justiça de Cabo Verde. Na viagem ao país africano, o presidente Michel Temer falou sobre o assunto depois de se encontrar com o presidente Jorge Carlos Fonseca. Eu já tomei todas as cautelas, digamos, diplomáticas, no sentido de dizer, olha, esta é uma questão que diz respeito à soberania do Estado cabo-verdiano e mais ainda, está na justiça de Cabo Verde. Mas nós, no Brasil, temos o dever, como está acontecendo com os trabalhos diplomáticos, nós temos o dever de patrocinar, digamos assim, a defesa desses brasileiros, sem entrar naturalmente no mérito. Aliás, não só nós, não, não fiz, fiz o apelo apenas para dizer que nós estamos preocupados com isso, os familiares estão por aqui também. Familiares dos velejadores entraram com recurso contra a decisão judicial e estão no país africano acompanhando o caso. De Santa Maria em Cabo Verde, João Pedro Neto para a TVNBR.